Fala pessoal, aqui quem fala é o Edinho! Fala pessoal, aqui quem fala é o Paco! Fala pessoal, aqui quem fala é o Vinamo! Fala pessoal, aqui quem fala é o Kratos! E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Boomins! E galera, a gente tá aqui hoje pra trazer uma corrida de Lucky Block onde consiste que cada um vai ter uma pista e a gente vai ter que correr e ver quem chega primeiro no final, como se fosse uma corrida normal. Ô galera, ó o espancamento, é espancamento. Ví, meu Deus, é box aqui, mano. É box, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui, é que já começou já outro vídeo de box, então, né? Né? Sumbra! Para! Tá, parou, parou. Mas galera, então consiste mesmo como uma corrida normal que cada um vai ter que ir quebrando os Lucky Blocks pra poder avançar. E daí aqui eu já vou ler umas regras aqui pra vocês, ó. Ah, já tava com o livro de regras na mão, hein? Ó, tem que... Vários coisas... Ah, aqui ele fala sobre o mapa, sabe? Então, cadê o... Ih, tão bugando tudo aqui, ó. Vídeo, moço, cadê as regras, moço? Ó, as regras não tem mais, não tem mais regra. Ferrou tudo. Não, mas galera, as regras normais é que quase todo jogo tem, que não é? Pode usar cheats, tem que quebrar todos os Lucky Blocks pra poder avançar. É... Pode usar qualquer arma que der Lucky, qualquer coisa. E aqui tá quem criou o mapa e aqui tinha outra cabeça, só que a gente que quebrou, hein? Ah, obrigado, obrigado. Ó, aqui tão as regras. Não é permitido de cheats, hacks ou qualquer outro meio que facilita o jogador alcançar a linha de chegada. É obrigatório ter o mod do Lucky Block, Raybowl, só que a gente tá usando o Lucky Block normal, amarelo mesmo. Dois jogadores não podem ir no mesmo time. E se você quebrar o Lucky Block e ele te der uma espada ou armaduras, a gente pode usar. Qualquer uma. E a quinta, divirta-se. E a sexta, respeita as regras. É. Ih, Edinho, colocaram ali no chat, hein, cara? O quê? Hashtag Edinho. Ah, não. Ih, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz, hein? Eu tô cheio de pão aqui. Quem quer pão, hein? Quem quer pão? Cara, eu vou tentar banir eu mesmo, mano. Não, tenta esse lugar não. Tenta esse lugar não. E, ó, galera, então vamos começar aqui e vamos... Aí, vai, clica aí. Ah, não, galera. Houve um problema técnico aqui. Pera aí. Não, pera aí, pera aí, galera, pera aí. Deixa eu dar... Aí, pronto. Pode tentar entrar aí. Caralho. Ah, o Kratos, coitado. Coitado. Então, eu vou aqui no... Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui no time do Carvalho. Vocês permitem eu ir? Eu vou no time da selva. Tá, vamos esperar o Kratos, vamos esperar o Kratos. Vamos esperar o Kratos. Cadê? Eu vou do Carvalho. Aí. O Kratos tá aqui. Tá, eu vou aqui no... Do Carvalho. Beleza? Do Carvalho. Ó, todo mundo dorme, todo mundo dorme. Pra citar spawn. Eu não vou em nenhum porque eu não... Eu não gosto de verde. Ih, eu não gosto de verde. Você não vai em nenhum? Tem que ter... Tá todo mundo dormindo já? Tem que ter aqui, ó. Tem que ter uma porta rosa. Alguém já foi na eucalipta? Eu... Eu tento entrar, tento entrar. Não, não. Eu tô na normal. É a de Carvalho. O Carvalho escuro, hein? O Kratos é o trigo do Pinheiro. Agora, acione a zona. Vamos nessa. Tá, vai, vai. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Bom dia, noite. Tá certo mesmo. É, tá certo. Tem alguém que não tá dormindo, hein? Eu tô dormindo. Aí. Então, ó. Setamos o spawn. Ó, você faz... Tá. Tá todo mundo com AP pra qualquer coisa quando dá... Alguma coisa no Lucky Block de noite. Tá todo mundo posicionado. Não, PVP não. PVP não. Só pode acertar os outros com um arco assim longe, sabe? Caso quiser atrapalhar. Eita, quem é que já tá correndo? Ih, que eu tenho aqui correndo, hein? Não, não vale. Não vale. Não vale ponte e não vale nada. Cada um na sua e... Só vale com arco mesmo. Então, vamos começar? Eu não tenho arco. Ah, você vai ganhar, você vai ganhar. Peraí, só deixa eu dropar uns itens aqui. Pronto. Aí, três, dois, um e vai. Ah, não. Eu comecei com a sorte, hein? Eu comecei com... Não. Vai, 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 vai. Ô, louco. Ô, louco, hein? Ó, a primeira... Não, agora eu só quero dar um adendo pra vocês. Até travou. Meu Deus. Ai, triste, meu Deus. Alguém dá time set. Chimbaradou. Deixa eu dar time set. Meu Deus. Perdão, eu. Perdão. Ih, ó. Olha aqui, coisa boa, hein? Coisa boa. Ah, aqui. Eu vou ganhar. Só tenho esse... Ah, tchambara. Então, ninguém morreu, só... Eu acho que eu morri mais que todo mundo, hein? Eu morri uma, hein? Você morreu uma? Eu morri duas. Caraca. Ai, ai. Chubira, chubira. Gaste, hein? Gaste, hein? Eu escutei. Ah, mais peixe, hein? Ah, mais peixe, hein? Tá pegando, meu Deus. Eu só quero saber de ganhar isso, hein? Vixe, moço. Ai, caraca. Ai, não. Ai, slime. E fly, sai daqui. Nossa, slime é muito... OP. Eu não tenho que caretar, meu Deus. Eu vou morrer aqui. Tá, bicho. Ixi, Edinho. Vai morrer pra ele, hein? Não vou, não vou, não vou. Tch, 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 tch. Ele é praticamente... Ai, sumbara. Sumbara, sumbara. Ah, não, poço. Sai daqui, bicho. Não, sai daqui. Fui. Tch, tch, tch. Que esposa é essa, mano? Nossa, o slime voou muito alto. Nossa, senhora. Ah, nem assim o bicho morre. Meu Deus. Sai daqui, bicho. Eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer. Ai, não, ai, não. Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Ah, não. Ai, ai. Ah, não. Trollaram minha ponte. Eu tenho, tenho um adendo, hein? Eu tô com um azar. Um azar. Eu queria, pelo menos, ter enderpeel pra tacar lá na frente, hein? Parece até que colocaram só o azar na minha ponte. Não, calma assim. Ah, não. Kratos, Kratos. Você só botou azar, hein? Você foi no heavy mode. Ah, é de novo, não. Nossa, eu tô vivo na desgraça aqui, hein? É infinita essa ponte. Caraca, eu tô com um azar. Meu Deus do céu. O que que... 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 O que que que... O que que que... O que que que... Ah, sai, mano, só vem gigante pra mim. Não, não, não. Caraca, a gente tá com o azar, hein? Eu nem vou roubar eles no void. Então, eu vou confessar uma coisa pra vocês, hein? Eu botei tudo do azar pra gente. Brinks! Tá, não. Não, foi brincadeira, hein? Ai, meu Deus. O que que é isso, moço? Nossa, até essa musiquinha é chata, hein? Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Aqui, pronto, tirei. É, cuidado que se cair um raio, ele vai dar um spawn num zombie pigma. Que vai atrás de você. Ai, balde de água, balde de água. Minha salvação, hein? Eu tô por último, gente. Eu tô por último aqui. Bom? Então, eu dei um oi. Nossa, eu tô com sorte agora, hein? Olha, agora sim, agora sim, hein? Agora sim. A sorte me brilhou. Ah, um stick, hein? Stick é sorte ou não? Dá sorte. Dá sorte? Ai, caramba, eu tô preso, eu tô preso. Me ajuda aqui, olha. Súper ruipa, me ajuda. Ganhei! Ai, ai, ai. Da onde? Ganhei, ganhei. Quem ganhou, moço? O Kratos ganhou já, moço? Não. Ah, não. Ah, troll, hein? Outro. Eu achei que a gente já tinha perdido, hein? Ah, não. Eu tô na prisão de água. Dá barra kill, dá barra kill se você estiver preso na prisão de água. Senão fica muito tempo. Eu tô sem OP. Você tá sem OP? Alguém dá OP pro John? O John não, é o Gomes, né? Mas ele entrou com o John top. Mano, mano! Mano! Se eu morrer, agora eu tô rage. Se eu morrer, agora eu tô rage. Ah, não, moço. Rage do Kratos em 3, 2. Se eu morrer, agora eu tô rage. Bom. Sandra, Sandra não. O Kratos não vai morrer, ele é cagado. Quer ver? Ô, será que eu vou montar no cavalo? Ô, migalha, migalha, migalha. Migalha, meu Deus. O que que é? O que que é? Dá pra montar no cavalo se colocar a armadura nele? Ó, colocar. Não, não sei. Tem que botar a cela. Nossa! O Kratos ganhou! Caraca! Então, né, galera? Tão cheatando. Então, galera... É, alguém tá cheatando. Tá, Kratos toma a poção de Inve e vamos ver quem vai chegar em segundo lugar. Agora é a disputa por segundo lugar. Eu, obviamente, né? Porque... Opa! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu quero essa golden apple. Então, né, galera? Vocês perderam. Bom. 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 Eles perderam, então... Galera! Últimas palavras? Ah, não. Você já tá lá. Caraca! Não. Eu vou chegar por último, hein? Eu tô com o azar danado, moço. Eu também tô com o azar danado. Ó, tô vendo o final. Tô vendo o final. Dá barra aqui, moço. Não posso ficar em último. Dá barra aqui, dá barra aqui, dá barra aqui. Não, Kratos. Não, isso tá aqui. Eu tô com o rádio. Eu tô em último. Meu pâncreas. Para aí. Ai, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ai, que susto. Ó, eu vou chegar. Eu vou chegar. Ah, não, não. Ah, não. Não, não bate, Kratos. Não bate, não bate. Ai, que susto. O Bob tá correndo atrás de mim. Ouvi não, cara. Ouvi não, não. Eu tô vendo o Bob atrás de alguém. Ai, 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 quer ver o último? Ai, que medo. Ai, não. Não, não. Não vou nem pegar o meu... Vou nem falar nada. Não vou falar nada. Caraca. Eu tava no... Que caga. Ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não. Não, tem que parar. Não, eu vou ir pra... Eu acho que o último é dela. Ai, não, vou morrer. Um meio coração. Um coração. Alguém já chegou em segundo já? Já chegou o final. Vai pagar desafio, hein? Ih, eu acho que o último tem que pagar. Que não seja eu, né? Ih, rapaz. Sabia que não. Tava programado. Não, eu cheguei em segundo. Eu vou chegar em terceiro, eu acho. Eu cheguei em primeiro, então eu escolho desafio, hein? Eita, galera. Cês tão vendo, hein? Cês tão... Ih, eu... Ah, não. Quer ver que eu vou chegar em último? Não. Eu cheguei em primeiro pra dar desafio. Ai, 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 ai. Ai, quase me matei. Pimba lá na mão em acaba. Tô chegando. Caraca. O cara falou uma coisa verbalmente inventada, hein? Cheguei, cheguei. Me matei. Então... Ah, então, né? Agora tá... Quem que tá? Quem que tá? Tá faltando. O Paco e o Johnny. Falta no eu e o Johnny. O Paco e o Johnny. É, o... Peraí, eu agora vou... Vamos tomar... Eu vou tomar a poção de invisibilidade aqui pra... Espequitar. Ai, meu Deus. Tô com azar. Você tá com azar mesmo, hein? Deixa eu tomar aqui. Cara, eu só morri uma vez, velho. Eu fui direto, assim, entendeu? Eu não errei. O meu, acho que só veio em sorte, hein? Vai ligar a poção do inimigo? Não, não. DNT, não. Ah, aqui. Ai, meu Deus. Tô chegando, hein, moço. Tô chegando. Quem que... O que aconteceu? Nossa! Caraca! Não, cara, ocorreu. Ah, pra chegar, mas é difícil demais, moço. Ai, isso. Eu tô pensando no negócio aqui. Cadê o Gomes? Gomes? Gomes tá lá atrás. Oh, Gomes. Dá TP, Gomes. Pode dar TP. Não. Não, vamos ter que ir na raça mesmo, moço. Não. Tem que ir na ma... Ah, então... É mesmo porque não... Só não tá faltando ele, não, né? Olha, o jogador... Vinamo, você já... Você já ganhou, tá? Já sei. Vinamo, eu vou te dar 10 segundos pra você ficar correndo, hein? Oi? Eu acabei de fazer uma cena de filme. Então vai, corre. Corre, Gomes. Corre, Gomes. Ai, meu Deus. Vou ativar. Vou ativar. Corre, Gomes. Ativei. Min balagunha. Meu Deus. Não vai, não vai em você. Não vai em você. Não se preocupa, não. Mas eu posso ativar aqui, hein? Ativei. Corre, Gomes. Corre, corre. Corre, corre, corre. Vocês já estão zoando, coitado, mano. Não, tá. Eu não posso zoando. Quem que tá colocando TNT, será, né? Vinamo, Vinamo. Tá, vamos quebrar, senão. Deixa eu ver o opaco. Deixa eu ver o opaco aqui. Pera aí. Deixa eu ver o opaco. Não, não faz isso, não, moço. Não, não faz isso, não. Vamos ver. Vamos ver quem que vai ter que pagar uma prenda, hein? Tá sentindo que é o opaco, hein? Great, você já pensou o que a pessoa vai ter que fazer, hein? Eu acho que eu sei, hein? Eu acho que eu sei. Vai ter que dançar um vídeo. Ai, meu Deus. Dançando. Sabe qual música, né? Ai, eu vou precisar disso, eu vou precisar disso muito. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Vai, opaco. Falta duas, falta duas, ele vai ter que alcançar. Ih, o Gomes. O Bob tá atrás de você, hein? O Bob tá atrás de você. Tem que abrir, 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 tem que abrir. Tem que abrir. Tem que abrir. Pode jogar qualquer coisa, ó. Joga qualquer coisa. Tá entensando, tá entensando. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, meu Deus, vai, meu Deus. Meu Deus, o Gomes. Ai, meu Deus. Opa. O Paca perdeu. Vem cá, dá TP, Paca. Dá TP. Pronto, puxa a alavanca. Puxa a alavanca. Puxa a alavanca, puxa a alavanca. Ah não, ainda falta ativar o poço. Calma, calma, não puxa, não puxa. Você não ativou o poço? Ele não ativou o poço. Não, não puxa, não puxa. Ah não, então tá, vai ter que fazer uma revanche, hein, moço. Vai ter que fazer uma revanche, hein. Ó, galera. Não puxa, não puxa. É, tira, tira. Calma, na hora do jato puxa. Peraí, eu vou ativar o poço. Uma, duas, três, meia já. Não entendi. Vai em suas mãos. Ativa, ativa, ativa. Obrigada, isso vai se tornar um filme. Hã? Não entendi, não. Quer ver que começa a tudo explodir aqui. Cadê o Gomes, hein? Ele já ganhou. Não. Ele já ganhou. Eu ganhei, mas... Então, Quartus, o que você acha? Quem tem que... O que você acha que o Paca deve fazer? É, o que o Paca tem que fazer? Pô, peraí, peraí. Ele não ativa o poço, hein. Ativei. Vai lá, vê. Eu ativei o meu. Será? Vamos averiguar. É, ativou. Ele ativou mesmo, ele ativou. Então, o Paca. O que o Paca vai ter que fazer, Quartus? Ai, tu com blinds, hein? Não, cara. Ele vai ter que dançar. A música que você já sabe. É... A Yana Batross vai estar tocando em um... Ah, não vai não. Tem copyright, hein, galera. Ah, tem copyright a música. Ativa, o Paca. Foi. Mas, galera, o episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse minigame aí. Diferente que a gente resolveu trazer. Um Lucky Block que vocês gostam bastante. Passem no canal de todos os participantes que vai estar aí na descrição. Muitos tem canal. O Vinamo... Não tem. O Paca tá começando agora. Mas passem aí no canal deles se vocês quiserem. E também o download do mapa vai estar aí na descrição. Mas, então, é isso. Tchau. Falou, galera. Falou. Tchau, tchau.